Queridos amigos, estamos aqui no Monte das Bem-Aventuranças, acabamos de sair de um momento especial de palavra. Estou aqui com o meu amigo doutor Caldas, que o senhor está gostando aqui desse local, da palavra que nós ouvimos agora, sobre as bem-aventuranças, doutor? Olha, eu já tinha ouvido sobre essa passagem de Mateus, versículo 5, mas estando no local, fazendo as nossas orações e viajando conosco, é realmente sensacional. O Joel tem transmitido palavras que ele sente no coração dele e fazendo a diferença entre o joio e o trigo. Se você, que está viajando e quiser ser um homem melhor, ter uma vida melhor, então você está sendo abençoado. Muito obrigado, doutor Caldas. Leonida, a senhora está aqui no Monte das Bem-Aventuranças, o que representa a senhora estar aqui diante do que o senhor Jesus passou por uma multidão faminta e sedenta da palavra de Deus? Olha, eu não tenho nem o que dizer, viu? É maravilhoso, só digo isso, maravilhoso, inesquecível, jamais eu vou esquecer esse momento. Então, né, quem quiser conhecer essa maravilha, viaje conosco. Muito bem, obrigado. Está chegando mais um casal, casal de amigos, o que representa estar para vocês aqui no Monte das Bem-Aventuranças, onde pessoas famintas, com sede da palavra de Deus, sentaram aqui para ouvir a palavra de Deus, segundo o que nós ouvimos agora há pouco. É maravilhoso, né? Seguir os passos de Jesus, onde ele esteve, o que foi falado, pregado, onde o povo estava, é gratificante demais. Renovar isso na vida da gente, né? Renovar na vida da gente, muito bom, graças a Deus. E a senhora, doutor Cláudio? Pisar onde Jesus pisou é uma emoção muito grande. É maravilhoso. Muito bem. Então, pois é, meus amigos, a gente lê a palavra, ouve a palavra, mas andar exatamente aonde ele andou é maravilhoso. Então, você é nosso convidado para estar conosco, para conhecer o Monte das Bem-Aventuranças. E, como sempre eu digo para todos, realize a maior viagem da sua vida. Isso mesmo, realize a maior viagem da sua vida. Quando eu falo realize, é porque eu estou dizendo que você pode. Porque Deus lhe dá a condição de você vir à Terra Santa, de você aprender mais sobre a palavra de Deus, se renovar e ser uma nova pessoa. Uma pessoa transformada pela presença do Espírito Santo. Essa linda imagem, visão aqui, ó. Desse monte maravilhoso do Monte das Bem-Aventuranças. Ô, Briana, o que a senhora achou de estar aqui no Monte das Bem-Aventuranças, ouvindo essa palavra de Mateus? Não tem palavra para, como se disse, expressar a presença de Deus nesse lugar. É muito forte, gente. É assim, sem palavras. Só você vindo aqui para você sentir a sensação, a presença de Deus nesse lugar. É difícil até falar. É difícil. Venha conhecer esse lugar maravilhoso. É, 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 a experiência é incrível, incrível, incrível. Muito obrigado. Pois é, mais um relato aqui da obreira Dona Lúcia, que está aqui no Monte das Bem-Aventuranças. Acabamos de fazer a meditação que eu gravei aí ao vivo. Meus amigos, é, é especial. Estou aqui com o meu amigo Sr. Adilson. O que o senhor achou de estar aqui no Monte das Bem-Aventuranças? O senhor já leu muitas vezes essa passagem de Mateus. Sim. E é diferente estar no mesmo local, onde tudo aconteceu, que o mestre ensinou. Qual é a visão do senhor hoje? É um sentimento maravilhoso. É um milagre de palavras que Jesus proferiu nesse monte. E é uma emoção inexplicável sentir o que esse lugar representa, estando aqui, quem puder, venha sentir o que a gente sente. É fantástico. Muito obrigado. Pois é, meus amigos. Venha para a Terra Santa, porque Deus tem o melhor para você. www.viageparaisrael.com.br Meu WhatsApp, Joel Somota, 11 953297733. Viaje conosco!